salve galera ó passando aqui eu vi um feirão e um feirão aqui do Santander vamos lá para a gente dar uma olhada vamos lá conhecer o seu feirão estou na bicicletinha elétrica aqui ó E aí tudo bem trabalhando muito aí não trabalhar velho da hora é esse daqui eu tenho um canal do YouTube tá ligado eu faço os vídeos lá é isso aí é Antony Cortez é canalzão é eu tive loja de carro durante 30 anos é na época boa né Deus se libertou hoje eu tô aposentado graças a Deus tá bom graças a Deus você saiu desse ramo é aposentei 50 anos aposentado graças a Deus era tudo que eu queria eu falava pra todo mundo quando eu fizer 50 anos eu vou me aposentar por conta própria não é nada do governo não comprei uns imóveis e tal e fui alugando e hoje graças a Deus vivo bem graças a Deus eu tive loja eu fazia feirão vixi fiz vários é ó ponto 10 vamos ver se tem uns amigos meus aí pô O Dentinho o Dentinho dentinho vocês conhecem o Dentinho da CLK é isso mesmo parceiro pô é o Dentinho é meu guarda o Dentinho o Binho o Binho conhece o Binho não o Binho tá lá no resto agora 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 tem uma loja de carro chamada SD Ah, FD, tô ligado, abriu agora ali, ó, do lado Sabe aquelas lojas que tem freio e terminou a caixeirinha? Tudo minha, pô Tá tudo alugado, aqui na lojinha é 5 por mês O dentinho ele tá lá em mim É, eu tive, irmão, 6 lojas de carro Eu ganhava 1 milhão por mês Em espécie, em dinheiro Cada loja vendia de 30, 40 carros Mas era pesado aqui na Zona Norte, cara É, trabalhei pra caramba Tirei mó barato Então, mas o dentinho agora ele tá lá em... É, ele tem uma loja lá em Santana de Panaíba Pô, você passou em cima de mim, pô Passão do caralho aí É, só dar uma merda, pô É, pô, o cara quer passar onde a gente tá conversando Ah, então O dentinho é meu parceiro, pô É, faz um monte de pedrão Entendeu? É, isso mesmo O Fabinho também O Fabinho, tudo Vocês conhecem o Pets? Pets? Pets, o Pets tá bom muitos anos com ele Olha, você viu que acelera lá Eu peguei aqui, ó Agora minha mão mutulou É, né, né É, tem buzina Tem farol Pô, essa bike aqui eu ando 100km com ela brincando Que da hora, meu Ela anda mais que um carro, pô Se você pegar uma moto e for daqui no centro, eu chego o primeiro Porque não para Farol, para nada, não tem plata, né Vou dar uma segurada, pessoal Depois eu continuo É, irmão Esse ramo aqui, vou falar pra você Caiu muito, né Mas tá bom Mas devagarinho vai levando, né Vai empurrando com a barriga É, então Esse A gente tá Empurrando aí devagarzinho, né Isso aí Como que é o nome do canal? Antônio Cortez Antônio Prazer, Antônio Meu nome é Val É isso aí, Val Você tá em que loja aí? Então, Ponto 10 Ponto 10 Aqui na Engenheiro Pé de Máximo É, isso aí Depois você se inscreve no canal, pô Manda vários vídeos da hora É, isso mesmo Como é o nome da loja? Ponto 10 É, você tem algum Instagram ou e-mail? O que que é? Aqui, ó Deixa eu ver Pega, pega assim É isso aí, foi buscar um cartão para lá Aí, ó O carro dele é bonito, cara Bonita as carangas dele, ó Que da hora Isso aí E você também tem as lojas aí, não? É, da Ponto 10 Ah, tá da Ponto 10 também Fica aí pra trocar ideia, pô Não, não Eu vou correr, amigão É, aí pessoal Ponto 10, ó E sua loja física é onde? Lá na Engenheiro Caetano Máximo 5.201 Aí pessoal, viu? 5.201 É isso aí Ponto 10 Prêmio Ponto 10 Prêmio Ponto 10 Prêmio, qual que é o telefone lá? Cara, eu não... Deixa eu ver aqui, ó Vou falar aqui, ó É, o fixo é o 22566154, pessoal Dá uma força aí, ó Pro Walter É Walter? Isso, Val É Val? Dá uma força pro Val aí Vai lá comprar os carrinhos Gente boa Ó as máquinas dele, ó Ó as máquinas dele, ó Mixubishi Só filé, ó Só filé É isso, pessoal Primeiro, já voltei Eu vou procurar teu canal lá Procura, irmão Depois se inscreve lá Falou, viu? Até É Só isso Aí, pessoal Viu? Aí, ó Botinha Trabalhei com o carro, pô 30 anos Trabalhei com o carro Aí, ó Tocora E aí Três 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 É isso aí galera Eu vou fazendo o vídeo Eu vou pegar aí na Jara Agora eu vou lá na Cachoeirinha Vai acompanhando aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ali é a loja do amigo meu, Andrezinho Deixa eu ver quem está ali Se ele está aí Vamos ver se o André está aí A CIDADE NO BRASIL Olha lá, ele já está ali Andrezinho MBV AMV AMV Fala Andrezinho Está todo par E aí, beleza? Esse dia que eu encontrei Youtube, cuzão Eu não lembro Esse dia sabe quem eu encontrei? É Espera aí, espera aí Espera aí Deixa eu dar uma segurada aqui Que nós vamos ter um papo particular aí, pessoal Aí, galera Esse daqui é meu amigo André Dono da loja de carro aqui AMV Não é, Andrezão? É em Najar de Souza Que número que é, André? 19,79 19,79 Vem aí, pessoal Dá uma força aí pro André Vários carros Vários carrinhos da hora Dá garantia Carrinho com procedência Conheço o André Trabalha certinho, pessoal Pode colar e dar uma atenção Aqui que Trabalha certinho É isso aí, ó Vou mostrar umas lojas aqui Dos amigos meus aqui Que já foi minha também Vou mostrar pra vocês E aí Tudo bem? Tranquilo? De boa na lagoa? Tô dando uma passeadinha Com ela É Tá calor, né? Deixa eu dar uma... Salve, galera Aí, ó Essas lojas aqui Era tudo minha Vou mostrar pra vocês Um pouquinho Essas lojas de carro aqui, ó Ainda é, né? Eu recebo o alugão delas Tá? Deixa eu pôr aqui Pra mostrar pra mim Falou, Corinthians Falou, Andrezinho E aí, Marcinho? E aí? E aí? Beleza? E aí? Tudo bem? Passeando? Passeando um pouquinho? É, tá certo, pô Eu tô indo lá na minha mãe Lá Vou lá dar um passeio Dando uma... Não é não? Andando um pouquinho É Pode parar não É, tá filmando Canalzinho no YouTube Lá Confirmar essa loja aí Não é não? Tem um canal lá? Tem É, isso aí Antônio Cortez É Da hora É Eu fico por aí, ó Passeando Filmando É isso aí Vou lá Tchau Opa Mesa Aí, pessoal Deus é fiel, ó Telefone Loja do meu primo Aí, o Júnior Entendeu? Isso aí Deus é fiel É isso aí Lojinha A lojinha é minha Só que aí eu aluguei pra ele Três lojas alugadas É, aluguei pros moleque lá pra Que eu tô legal de Ficar meio Bacana aí Aqui, ó Aqui, ó O lago japonês O famoso lago japonês Cachoeirinha Cachoeirinha Lago japonês Minha filha Minha filha Aqui, ó Pessoal Lago japonês Lago japonês Lago japonês Dona Norte Essa subidinha é braba Mas Cabe-cicletinha Vai embora Aquela elétrica, né? Ai, é, tá embora Passa o busão Vamos passar esse busão Aqui Lago japonês Bicho, tá mó Trânsito Bem, ó Coeirinha Vamos lá, vamos lá. Aqui é a Avenida Imirim, Avenida Imirim, minha mãe mora aqui nessa rua. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.